a galera dezembrão falado né fazer um transporte de sete enxames e aproveitar para colher um pouquinho de mel a catação mas essa catação é que separa as boas das ruins né a primeira lá duas milgueiras essa segunda aqui tem muito mel verde mas não deu nada ela não tem chame tá mas essa daqui que é a bichona da goiaba ela deu um negócio de própolis certo esse próprio é um próprio diferente olha aqui galera já baixei aqui ó para os amigos verem essa melogueira aqui para saber que ela está com 3 milgueiras de mel lacrado pega um pouquinho para a galera ver lacrada lacrada 4 milgueirinha lacrada galera me despedindo por aqui do irmão Silvano Tiel os guerreiros de todas as horas até mais senhores